Oi gente, eu sou a França, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje iniciamos com essa espinha hum, gente, que espinha, mas enfim vou iniciar o vídeo pra vocês, agora são 5h30 vou iniciar minha rotina noturna vou fazer o jantar, coloquei algumas coisas ali os ingredientes o Anthony chega da escola 6h45, 6h50 da perua e aí eu vou trocar ele e vou mostrar tudo pra vocês como vai ser a nossa noite, tá bom? tá deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra vocês, o melhor é o que é lá pra quem me segue no meu Instagram vamos comigo, roda a vinheta gente, então, tá claro assim, eu já tava escurecendo não dá pra aproveitar aqui é cinco e meia, né? Seis horas já começa, eu já coloquei o feijão aqui eu desliguei, só pra falar com vocês, pra você não pegar pressão aqui aí, deixa eu virar aqui, deixa eu virar, deixa eu ver aí gente, vou fazer carne bonita com batatas aí vou colocar no meu tempero, eu coloco no meu molho um pouquinho de calabreja, só um pedaço assim tá? Primeiro eu vou começar cortando as batatas, vou fazer arroz também porque ontem me chega fã muito ó, cai moída vou cortar algumas batatas e vamos começar esse molho, fica sensacional bora, vou colocar vocês aqui na ring light, tá? que fica melhor gente, vou começar a cortar as batatas tá? não sei se eu vou cortar mais, vou ver é... eu vou deixar de passar uma musiquinha porque tá com a tonelada de pressão aí, né? e fica legal então acompanhem aí eu vou deixar de passar uma musiquinha gente, agora eu vou colocar a carne para fritar vou colocar o óleo o óleo no óleo opa, desculpa o barulho barulho de novo para fritar com um pouquinho de óleo só um pouquinho tá vendo? aí vou vir com a minha cebola ó, vou dar uma casca de cebola vou dar uma desligada porque já tá dourado demais ó, minha cebola eu vou pôr pouquinho a cebola porque eu não gosto da cebola, entendeu? eu gosto de... do tempero, né? mas não de morder ela tá bom vou ligar o fogo tô aqui pra ficar essa cebola aí, ó agora eu vou colocar um pouquinho de caladeza pra dar um gosto, gente já vou vir com o meu sal um pouco depois eu vou provando, tá? uma colherzinha um pouquinho de tempero baiano e eu já vou pôr a carne você faz a... é... eu esqueci o nome nossa a calabresa vai ficar junto com a carne, gente então eu já vou pôr a carne vou colocar a carne eu já lavei, tá? tava aqui dentro mesmo lavei aqui dentro mesmo e vou esperar pra minha carne fritar, gente aí depois que ela fica bem fritinha a gente... aí depois que ela frita bem... depois que ela estiver bem fritinha adicionando os outros ingredientes vamos colocar o arroz agora, gente só fazer o alho cortei, repiquei amassei piquei, amassei, cortei vou colocar um pouco de óleo e vou deixar nosso óleo nosso alho... vou deixar nosso alho torrar, né? aqui, ó tá vindo com o arroz prontinho, agora eu vou vim com o meu arroz já lavei já lavei já lavei deixa eu parar o som de mim pra lá já lavei tá bom? aqui tem duas xícaras de arroz gente, olha já dei uma torradinha no arroz agora eu deixei de fogo baixo agora para duas xícaras de arroz eu vou usar quatro xícaras de água aqui eu já sei a quantidade certa, tá, gente? mas só posso te passar pra vocês sempre é o dobro de água, tá? o tanto de água que vocês colocarem ó, vou aguentar aqui eu já sei a quantidade certa por isso que eu não tô colocando a xícara, né? já coloquei sal também ou se vocês não quiserem contar pela xícara vocês podem contar que é isso aqui não sei, mas vamos tirar vocês podem contar tempero da carne é aí vocês podem colocar três dentes acima aqui do arroz tá bom? de água e é isso a carne já tá quase morta deixa eu trocar de fogo ó, troquei de fogo já dei uma boa fritada eu coloquei mais um pouco de linguiça por isso que tem umas claras aqui no meio mas vai cozinhar quando eu colocar o molho e as batatas aí eu venho com as minhas batatas tá vendo? eu vou dar uma mexida e aí já vou vir com a minha com o meu molho de tomate minha, ó meu molho de tomate vou colocar o inteiro tá? o saquinho ó pra precisar de mais um pouquinho eu vou vir lá um pouco de água mexida ó gente ó gente eu coloquei mais um pouco de água e uma metade do molho que eu tinha aí aí eu provei botando só mais um pouquinho de sal por causa das batatas, né? eu gosto de pôr orégano mas eu tô sem vou fazer compra e aí eu vou comprar deixar de fogo baixo e esperar gente deixamos 10 minutinhos aqui aí eu já mostro pra vocês o resultado a rua está ali, ó ali começou a ferver e é isso já mostro pra vocês gente, olha quem chegou entra, amor aí ele tá ali, ó eu ainda tenho que ir pegar a perua já vai mexer com ele aí ele tá com saudade já abandonou o rabo vamos subir pra casinha tchau, Vivi assusta o papai assusta o papai assusta o papai um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três ixe, o que que aconteceu com o papai? olha, que tozão É o que é seu pai. É o que é seu pai. O que é seu pai? O que é seu pai? Eu não tenho aula. Vou fazer a comida pro peixe. Ele já tá falando que a água já tá ficando susto. Sabe por quê, filho? Assim. Faz a comidinha que vai esflorando. Sim. Isso. Papai, mas amanhã eu não tenho aula. Olha só. Peixinho, peixinho. Vamos lá ver se nós achamos esse bilhetinho. Vou trocar nele, tá? O que eu faria no seu lugar diante de um vídeo como esse? E quem vai dizer o que se passa nesse vídeo? Quem tá com fome? Eu. Você falou com as Bete já? Sim. Não falou? Falou, oi, Bete. Fala, oi, Bete. Fala, oi, Bete. Vamos papar agora. Ah, gente, deixa eu te mostrar pra vocês como é que ficou a comida. Você dobra aqui, amor, essas outras? Que eu não mostrei, já terminei tudo. Vamos lá. Olha só como que ficou, gente. Deixa eu pegar com a outra mão. Olha. A patata ficou mormeia. Ó. Tá vendo? Hum. Uma delícia. Aí aqui tá o feijão. Eu achava que ia colocar o calcadro mais pra grossar, mas ontem não chegou com fome, então tá bom assim. Olha, olha isso aqui, né? E o arroz tá aqui, soltinho. Ó. Vem como dá certo. Sobrou o arroz que eu falei pra vocês, soltinho. E é isso. Eu vou pôr pro meu filho, gente, comidinha dele. Colocar arroz. Claro. Roizinho. O Antônio come super bem, gente. Olha só. Ele come muito bem. Muito bem mesmo. Agora vamos trocar vocês de posição pra colocar a mistura. E feijão. Agora eu vou pôr o feijão. Eu acho que o feijão tinha que dar mais uma, acho que eu vou pôr lá. Eu vou pegar pra ele e vou dar mais uma engrossada. E a carne com batatas. Que fica sensacional, olha. Ficou muito bem. Graças a Deus, né? Eu vou dar esse suquinho pra ele depois também, gente. Ó. Gente. A senhora tá bem de noite. A senhora tá aqui, ó. Chamou alguém. E aí tem outra brisinha. Ficou doendo na bochechinha. Que boniquinho, meu amor. E é isso. Eu vou finalizar esse cabelo mesmo aqui. Eu tomei meu banho. Agora vamos relaxar. Tamo aqui no sofá, né, amor? E é isso. Vai deixar aqui no like. Se inscreva no canal. Ativa o sino de notificação pra vocês não pegarem o canal. Pra quem me siga no meu Instagram. Fandela no Freire. Muito obrigada por assistir o vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto